Olá, bem-vindos a mais um Desporta às 9, modalidade de basquetebol. Não se esqueçam de subscrever o canal e de nos seguir nas redes sociais. Hoje temos um programa especial, temos aqui duas pessoas fantásticas que normalmente não gostam deste tipo de protagonismo. Dois árbitros de basquetebol, uma internacional e outra que mais tarde ou mais tarde vai acabar por ser internacional, com um potencial fantástico. Olá, boa noite. Boa noite, Tiogo. Boa noite, Ana. Obrigado por terem aceito o convite de cá estar connosco. Para começar, queria saber um bocado do vosso percurso. O que é que vos levou para a arbitragem? Qual foi o vosso caminho no basquetebol? Começa tudo, Iogo, por favor. Conta-nos um bocado o que é que trouxe ao basquetebol primeiro e depois o que é que te levou à arbitragem? A seguir pela arbitragem. Antes de mais, obrigado pelo convite. Como é que eu comecei na parte de basquetebol? Comecei com os meus 9 anos, 10 anos. Após uma aula de educação física, o bichinho gostou por uma aula de basquetebol e depois levou-me a descobrir a parte federada de jogar. Comecei a jogar com essa idade numa equipa que era Braga Balacesto, que entretanto já acabou, fundiu-se com o Sporting Club Braga, que existe atualmente. Comecei nos escalões de minis, fui iniciado, sub-14, sub-16, sub-18 e depois deixei a parte de jogador. Quando eu tinha os meus 13 anos e jogava na equipa de sub-14, numa altura num treino, um dos dirigentes, devido à falta de árbitros, fez o convite a toda a equipa para tirarmos o curso. Não era algo que eu ambicionava, não era algo que eu tinha em mente em fazer para a minha carreira, se é assim que se possa chamar. Mas ainda bem que esse diretor o convidou, não é? Ainda bem. Ainda bem não só para ti, mas para nós também. Aquilo na altura foi quase uma obrigação a toda a equipa. Como havia falta de árbitros, a ideia era que os sub-14 pudessem tirar o curso. Na altura o curso só se podia tirar aos 14 anos, até o tirei com 13 e depois tive que o repetir novamente aos 14 para ficar com a inscrição feita. Isto para podermos apitar os jogos de sub-16 e eventualmente sub-18. E os que fossem sub-16 tinham que tirar o curso para fazer os jogos sub-14 e de outros escalões. E com isso também comandaram um bocadinho a falta de árbitros que existia na altura. Com o tempo comecei a perceber que poderia ter mais futuro num lado do que no outro. Fui tentando conciliar dentro das possibilidades. Se eu jogasse sábado às 3 e às 5 tinha que apitar um jogo, eu fazia de forma a conseguir organizar-me para estar sempre disponível. E pronto, e assim foi. Ou seja, fui conciliando até aos 8 anos. Depois comecei a ter escolhas mais complicadas que me obrigavam a ter que escolher um dos caminhos. E optei por aquilo que para mim fazia mais sentido. O que tinhas mais potencial, não é? Sim, que tinha mais potencial, tinha as portas a abrir. Curta carreira ainda, não é? Sim, curta carreira ainda. Mas já com sucesso enorme, já árbitro internacional. Agora sim, agora olhando para trás acho que foi a melhor. Reconhecido, bastante reconhecido, principalmente aqui no distrito. Sim, tinha a possibilidade de poder ter sido o primeiro árbitro internacional da Associação de Basquetebol do Braga. Obviamente é um motivo de orgulho. Para mim, que na altura, quando comecei a jogar basquetebol, nunca pensei que pudesse chegar a este nível. Espero não ficar por aqui, espero conseguir receber aqui mais uns graus. De certeza que não vais ficar. E tu, Ana? Como é que o Basquetebol te trouxe? Primeiro, obrigada também pelo convite, obviamente. No meu caso, eu comecei com 7 ou 8 anos a jogar. Na altura o meu irmão mais velho jogava e eu ia ver os jogos dele. Era muito interventivo em relação ao meu irmão. Vai buscar bola, vai não sei o quê. E alguma mãe, colega do filho, não é? Que dizia, porquê que não te inscreves? Estás sempre a mandar o teu irmão, inscreve-te e vai jogar. E disse, vou mesmo. E fui, fui a um treino de manhã, num sábado de manhã, na Oliveirense, comecei lá. E pronto, joguei desde os 7 até os 28. Entretanto, a minha relação com os árbitros enquanto atleta de formação era um bocadinho intervestível. Reclamava bastante com os árbitros. Era muito quente dentro de campo. E houve um dia que lançaram o desafio de também fazer o curso de árbitro. Na minha altura não fui tanto também pela falta de árbitro. Fui mesmo para dar a oportunidade de perceber como é que era estar do outro lado. Que era uma função que eu criticava, tanto às vezes até inconscientemente. E quis dar a oportunidade de perceber como é que é estar do outro lado, não é? E na altura conciliei jogar e arbitrar durante dois anos. Portanto, apitei com 17 e 18 e depois na altura disseram-me que eu tinha que optar. Ou jogava ou apitava. E eu na altura decidi continuar a jogar. Portanto, joguei mais 10 anos, estive afastada. E depois, há 5 anos, deixo de jogar e regresso à arbitragem, basicamente. Para continuar também ligada à modalidade. E tu sentias que, quando optaste por ser jogadora, sentias que já tinhas o potencial que é reconhecido que tens? Na altura algumas pessoas me disseram que eu estava a fazer a escolha errada. Para eu não desistir. Até porque estava com 18 anos para não desistir. Mas para mim fez muito sentido continuar a jogar. Não me arrependo. Foi a decisão que eu tomei na altura e que fez sentido cá dentro. Portanto, eu sempre, para o bom e para o mal, eu tomo as minhas decisões. E aquilo era o caminho que me fez sentido. Não sei se teria sido diferente. Não faço ideia. Nem nunca vou saber. Sim, isso nunca vamos saber. Mas fui muito feliz durante os anos que joguei. Portanto, não me arrependo absolutamente nada. E acho que há um momento certo para tudo. E que se a coisa tiver que acontecer, acontece. E de certeza que vai correr. Conta-me como é que é a primeira vez. Eu sei como é que é a primeira vez de jogar, a primeira vez de estar na liga. Mas como é que é a primeira vez de entrar em campo para apitar? Porque vocês não têm o vosso tradócio. A gente acredita, falha-se. E o tradócio. Andam lá. Na próxima vais marcar. Não há aquele apoio. Estou um bocado. Tenho os vossos colegas. Mas normalmente também são árbitros com pouca experiência. Eu sou-te muito sincero. Eu não me lembro da primeira vez que apitei um jogo. Eu lembro-me dos primeiros jogos. Não me lembro em concreto daquilo que foi o primeiro. Sei que pode ter sido provavelmente num dos pavilhões onde eu costumava apitar bastante vezes e mais jogos femininos. A questão de termos o acompanhamento. E agora sinto o outro lado do árbitro formador, do árbitro com mais experiência. Que são esses os nossos treinadores em campo. Ou seja, são aqueles que nos vão dando aquelas primeiras indicações. onde é que uma pessoa tem que ficar, onde é que nós temos que estar a olhar, o que é que temos que apitar, o que é que nós temos que fazer. Um bocadinho a parte do treinador é essa. Ou seja, é o colega com mais produção. Mas é depois do jogo. Ou antes do jogo. Antes do jogo. Não tens ninguém. Não há desconto de tempo. Ok, vais tu e tens lá o treinador a dizer assim. Nesta situação o posicionamento é mais aqui, mais ali. Não tens esse apoio, não é? Que quando é jogador acabam por ter. Não existe. Começa antes do jogo. E isso é uma coisa que eu como só fui jogador. Fico com uma pessoa a entrar ali e não tenho esse apoio de fora no início que acaba de ser muito importante. Nós antes do jogo começar temos a reunião para a game. Ou seja, é uma reunião que antes do jogo começar é em que são delineados alguns aspectos para que tudo possa correr também pelo melhor. Um desses aspectos passa mesmo por isso. Ou seja, a pessoa que está ao nosso lado com mais experiência também para nos tranquilizar. Dizer onde é que nós temos que estar, o que é que nós temos que fazer. de forma a que nos possamos sentir um bocadinho mais confiantes e mais tranquilos. Obviamente nem todas as pessoas conseguem ter essa calma ou essa frieza em campo para conseguir estar bem logo nos primeiros jogos. E eu senti-me sempre algo confortável. Ou seja, era mais uma questão de melhorar os detalhes. Obviamente quem começa, de onde é que tinha que estar, de onde é que tinha... o que é que tinha que apitar. Eu acho que nunca senti provavelmente aquela vergonha de ter que apitar e ter que fazer os gestos para a mesa. Que é onde nós sentimos que os jovens árbitros... É isso, é isso. Há constrangimento nessa... Há algum constrangimento, principalmente para os jovens árbitros, que é aquela exposição fora do normal. Ou seja, uma pessoa que... Eu lembro que quando era jovem estava a jogar ou se fizesse uma passada mal feita ou se fizesse um lançamento feio, eu se calhar não reparava. Agora, se eu apitasse uma falta que não era ou se apitasse alguma coisa, poderia sentir ali aquele desconforto ou apitar uma falta e vir para a mesa e toda a gente olhar para mim. Eu nunca senti muito isso, mas noto que em alguns jovens árbitros essa posição de visibilidade pode constrangir um bocadinho. Não tinha ideia... E mesmo durante os descontos de tempo, por norma, os artes mais experientes, aproveitam sempre para corrigir pequenas coisas que vão à semelhança dos jogadores. Pois sim, nos descontos de tempo. E, Anny, tu tiveste duas vezes o primeiro jogo, não é? Eu, tal como o Diogo, não tenho recordação nenhuma. Portanto, é muito semelhante em termos de experiência. Não me lembro do meu primeiro jogo, nem da primeira vez, nem do regresso, o que acho que é bom, porque se tivesse sido muito mal, eu acho que lembraria. Portanto, foi uma boa experiência. E também nunca me senti muito constrangida com essa exposição. Sabia que estava ali para aprender. Tentava aproveitar ao máximo quando apitava com alguém que sabia mais do que eu e que me ia dando essas dicas todas e que ainda hoje tento absorver o máximo que consigo, não é? E sabia que a exposição fazia parte do nosso papel e eu tinha que estar confortável com isso, senão nem sequer entrava em campo, não ficava em casa. E no teu caso, os jogos internacionais, como é que é? Há mais pressão ou há mais pressão aqui? Porque aqui, vocês acabam por conhecer os jogadores, os jogadores que conhecemos a vocês. É mais fácil eu criticar quem conhece. Eu, quando jogava, era mais fácil eu criticar um árbitro que conhecia ou ir à beira dele criticar do que eu não conheci, do que um árbitro que eu não conhecesse ou um mais novo. Como é que é nos jogos internacionais? Eu tive a primeira experiência num jogo internacional, o meu primeiro jogo coincidiu com o meu dia de aniversário. Ou seja, no dia em que eu fiz 26 anos, foi no dia em que me estrei com o Marte FIBA. E tive a companhia do Nuno Monteiro. A altura do árbitro internacional também. O que é que eu senti? Senti que cá, como estamos, as pessoas nos conhecem. Ou seja, há um maior conhecimento por parte dos jogadores aos árbitros. E mesmo do público. Eu senti que os jogos cá possam ser, entre aspas, um pouco mais contestados. Ou a margem de erro possa ser um bocadinho mais diminuta. Porque as pessoas já nos conhecem. Ou seja, já estão propriamente habituadas a verem-nos. Nos jogos lá fora, senti que a coisa foi muito soft. Foi tranquila. Eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro jogo, um jogo de Euro Cup feminino. Num pavilhão gigante, que era o pavilhão de Valência. Com cerca de 3 mil pessoas a ver o jogo. E tens ali uma noção de realidade completamente diferente do que aquilo que estás habituado cá. Estás habituado a ter os pavilhões de dimensões mais pequenas. Claro. Com outro tipo de organização. Ou seja, uma coisa fora do comum. Mas sente-se aquele... Eu não sou uma pessoa de sentir muita ansiedade antes dos jogos, mas aquele primeiro impacto. A ver um pavilhão grande. A ver uma organização de jogo completamente diferente. Senti ali... Um ambiente assim... Mas é como quando se joga depois da bola ir ao ar, ao fim do minuto, está... Passa. É como quando se joga. Nós chegámos ao pavilhão, por norma sempre com uma hora, uma hora e meia antes dos jogos. Tens a oportunidade de ir ver a arena, ou seja, vais ver o campo. E eu senti aquele primeiro impacto. Depois de estar equipado, depois de ir lá para dentro, é mais um jogo. Acaba por ser mais um jogo. Notas que, obviamente, tens ali uma... Tens algo diferente. Tens um sentimento especial ali por trás. Não sei se era por ser o primeiro jogo internacional que fez com que aquela motivação de querer que o jogo começasse. É como tu dizes, a bola vai ao ar e depois é mais um jogo. É mais um jogo. Depois as coisas acontecem de forma natural. Só que aquele primeiro impacto, até que o jogo comece, depois tudo o resto esqueces, porque é um jogo. Não ouves o que é que está à tua volta, não tens uma percepção. E como é que é? Estão ali, não é? Estão a representar Portugal, está ali a bandeira de Portugal. Sim. E o que é que significa isso? Obviamente é um motivo de orgulho. No meu caso é, obviamente é um motivo de orgulho. Eu levo o meu país, levo a minha associação, a minha região. E é sempre gratificante. Porque nós aqui, se formos ver a representatividade do basquetebol português lá fora, nós temos agora o caso recente do jogador da NBA de Anomias, que é, neste momento, o esporte máximo do basquetebol português, mas é a NBA. Se formos olhar para a FIBA, quem mais nos representa são os árbitros. E têm feito uma carreira fantástica. Temos árbitros de muita boa qualidade em Portugal. E é muito, muito gratificante para nós. Infelizmente, não conseguimos ver a seleção de 5 para 5, ou, neste caso, agora, 3 para 3. E é muito fantástico, é muito gratificante para nós ver a bandeira portuguesa e ser os árbitros na qualidade que têm estado. E agradecer-vos também por causa do trabalho que têm feito. e como é que tu vês agora o surgimento de novos árbitros, como a Ana, com um potencial enorme, como é que tu olhas para isso e o que é que tu achas que a arbitragem, que a continuidade dá-se um árbitro novo com muitos anos pela frente. Sim, espero. Sim, esperamos todos. A parte da arbitragem sempre esteve muito bem representada. Muito bem, muito bem. Em todas as competições europeias da FIBA? E não só da FIBA, e mesmo da Euroliga. Nós temos os... Sim, Euroliga, a Euroliga é uma NBA europeia. São realidades para o desafio. Não estava, tens razão, não estava a olhar assim. Nós temos, até há muito pouco tempo, antes de haver a era Namias, que nós agora estamos a ver a era Namias, nós viemos de uma era em que a parte internacional do basquete-polo português era através dos árbitros. Tínhamos o caso do Fernando Rocha e do Sérgio Cid, que eram e são, continuam a ser, os dois representantes máximos do basquete-polo português na Europa. Ou seja, a arbitrar jogos de altíssimo nível, o caso do Fernando Rocha, inclusive, é com participações nas finais a oito da Euroliga. E depois, puxando a realidade para a parte da FIBA, temos o Paulo Marques a representar Portugal na Champions League. Se bem que nós tivemos o Sporting a jogar as pré-qualificações, infelizmente não conseguiu passar para a fase de grupos, mas tínhamos um ar de português a fazer essa competição, inclusive a fazer playoffs na parte final da época. E depois, a um nível um pouco mais baixo, mas mesmo dentro da FIBA, temos a realidade de outros árbitros, no qual eu tenho a oportunidade de me incluir. Pronto, vamos representando a nossa federação, o nosso país, nos jogos lá fora. E conseguimos também ao mesmo tempo ter a realidade de podermos arbitrar a outros portugueses, neste caso, mais até do sexo feminino, que também estão a jogar nas competições europeias. Temos o caso da Nia Viana, Sofia da Silva, que também jogam em competições internacionais e têm ouvido o destaque nesse sentido. Agora, com a parte de autonomias, desde que ele ingressou na NBA, ganhamos um protagonismo diferente, do outro lado do oceano, na NBA conseguimos ter agora uma publicidade muito maior e, felizmente, e que mais possam seguir também a parte de autonomias. Eu acho que faltava um bocado de reconhecimento. Eu sei que o árbitro o jogo é melhor se o árbitro não dá nas vistas. Os árbitros não gostam de dar nas vistas, por isso acabaram por não fazer o reconhecimento, mas a verdade é que durante muitos anos e ainda continua na FIBA, os portugueses que estão em destaque são os árbitros. Infelizmente, não há jogadores. Eu gostava de ter os árbitros e ter os jogadores e ter os treinadores. Pronto, agora temos os jogadores na NBA, mas os árbitros têm que ser valorizados por causa disso. E a FIBA, neste momento, também está a fazer uma aposta muito grande na parte da arbitragem feminina. Na parte da arbitragem feminina. Nós temos, neste momento, a Sónia Teixeira, que é a pessoa que tem feito até os jogos com um crise de maior importância no que diz respeito à arbitragem feminina. Temos o exemplo também da Joana Pessoa, que também é uma árbitra internacional. A Ana, certamente, será uma das árbitras que irá, muito certamente, nos próximos anos ingressar nesse lote. Porque é uma aposta que mesmo a FIBA está a fazer é que é aumentar o quadro de árbitros femininos, ou seja, promover mais a arbitragem feminina. E a diferença entre, o que é que vocês acham a diferença entre o número de árbitros masculinos e os árbitros femininos, a diferença é porquê? Tenho alguma ideia porquê que acontece isso? Porque é assim, em termos de qualidade, masculino ou feminino, não é uma prova física, é uma prova, ser árbitro é uma qualidade de observação e temos excelentes árbitros masculinos e excelentes árbitros femininos, mas há menos árbitros femininos em Portugal. Sim, tem crescido ultimamente. Tem crescido, tem crescido. Felizmente, tem crescido nesse aspecto. Inclusive, mesmo no quadro de árbitros da Liga, neste momento, temos a Sónia Teixeira, certamente, nos próximos anos, vamos ter a companhia da Ana nesse quadro. Sem esperança. Certeza que sim. Não, eu tenho a ver que sim. Vai ser algo que, com o trabalho que ela tem desenvolvido, acho que vai acontecer. E isto vai aos poucos, ou seja, há pouco tempo não havíamos árbitros femininos. Num futuro muito próximo, tenho a certeza que... Acho que vai ser a evolução como foi aqui no nosso distrito. Seguramente. havia poucos árbitros, depois surgiu agora um árbitro internacional com uma qualidade fantástica e estão aparecendo mais árbitros. E vão aparecendo mais árbitros. Eu acho que a Ana nesse aspecto pode referenciar melhor do que eu. E eu tenho os meus ídolos, entre aspas, os meus pontos de referência enquanto masculinos. Provavelmente a Ana tem os dela enquanto femininos. E eu sei que provavelmente seguia por algum dos colegas ou das colegas que ambicionam a ser como eles. E tu tens algumas referências? Tenho, curiosamente. É masculino também. Lá está, porque acho que também falta... Eu não acho que haja diferença. Eu queria também referir isso. Independentemente do género, acho que é a figura que está ali com uma função a desempenhar. O género é pouco relevante. E acredito que para treinadores e jogadores estar ali uma mulher ou um homem desde que seja competente e que acrescente ao jogo é uma informação irrelevante. Relativamente à diferença de rácio entre homens e mulheres é visível, não é? Eu acho que é muito também cultural e desportivo também. Acho que associamos muito mais facilmente o desporto. Eu creio que é uma evolução também, mas associamos muito mais facilmente o desporto aos rapazes. Acho que temos feito um trabalho de tendência contrária, mas é um caminho que leva tempo e quantas mais referências nós tivermos, e isso é assim em tudo na nossa vida, mais probabilidade temos de por osmose contagiar outras pessoas e ter exemplos práticos, como é o caso por exemplo da Sónia e da Joana também, de que é possível e que é possível fazer carreira e que não há mal nenhum de sermos mulheres num mundo discutivo e isso acrescenta, não é? Eu nunca senti grande diferença. Eu, na liga, nos anos todos da liga que me lembro só fui habitado pela Sónia. Sim. nos anos que eu estive na liga e... E para ti era igual? Era igual. Se calhar até que estavas ter lá reclamar menos. Claro, mas é verdade. Reclamava menos com ela como reclamava com os árbitros novos. Eu tenho o hábito de reclamar mais com os árbitros mais velhos, como já joguei muitos anos tenho mais confiança com os árbitros mais velhos, reclamava com quem tinha mais confiança, com os árbitros mais novos tentava não reclamar muito, fazia mais queixas aos mais velhos dos árbitros mais novos, fazerá um bocadinho mais assim, mas não tenho, se me alguma coisa apontar eu não consigo encontrar. Mas é engraçado porque eu pelo menos sinto isso e acho que é unânimo, acho que também é visível, eu acho que os jogadores homens têm um certo cuidado e mais delicadeza quando se dirigem a nós mulheres dentro do campo. Pelo contrário, se estivermos a apitar feminino, eu sinto isso e muitas delas ou foram minhas colegas de equipa ou muitos anos foram adversárias, há uma tendência muito mais exacerbada no protesto comigo por sermos se calhar as duas mulheres e por termos um passado prévio que é quase inerente também, nós não passamos a ser árbitros e esquecemos o nosso passado como jogadores e aquelas ligações e isso é tanto para o bom como para o mal, e acho que é um trabalho de construção e vires ganhando o teu espaço como tudo. E aí como é que tu vês o trabalho que a FIBA está a fazer em prol da arbitragem na família? Eu sou suspeita porque eu acho que regressei numa boa altura porque eu ouço relatos de colegas que estão cá há mais anos do que eu e que relatam muitas vezes as dificuldades que sentiam por serem mulheres eu honestamente não senti isso mas se calhar teve a ver com o timing do meu regresso portanto eu na pele nunca senti isso quero acreditar também e é verdade que há uma aposta clara é visível mas que isso não seja um demérito para as mulheres que conseguem atingir esses patamares porque muitas vezes pode ser confundido também com isso de ela agora está lá ou vai lá chegar porque eles abriram o leque se as igualdades forem iguais para todos em termos de oportunidades e eu trabalhar tanto ou mais do que um colega que seja rapaz que seja pela competência e não pelo género percebes o que quero dizer eu acho que isso não vai acontecer eu acho que esse incentivo da FIBA essa aposta da FIBA acaba por ser mais um incentivo claro para trazer mais mulheres para os hábitos mulheres para as mulheres tentarem apostar numa carreira para mim é ótimo mas eu vejo o exemplo aqui surgindo isso e surgindo esses modelos como houve aqui por exemplo o caso do Diogo aqui ter dado um salto para o árbitro internacional acaba por ser o caso do NMEA de puxar as pessoas para o basquetebol é um chamariz é um chamariz para os outros para o outro sábio e eu já tive já há uns tempos atrás no jogo falei por um teiro porque tinha um miúdo que queria ir para a árbitro não sabia como é que era e eu fui ao Diogo desculpa lá antes de um jogo assim não sei se te recordas e eu disse ó Diogo tinha aqui um miúdo que gostava muito de ser árbitro porque olha para ti e vê-te com um árbitro internacional uma referência aqui e ele gostava de seguir esse caminho e isso deve ser muito gratificante ter incentivo muito mais não é? não achas que isso terás-te? sem dúvida nenhuma eu ainda não tenho a carreira do Diogo nem tenho a experiência a experiência dele mas acredito piamente nisso porque eu própria tenho o meu modelo portanto eu acho que nós olhamos sempre para alguém e tentamos modular certos comportamentos ou certas posturas dentro de campo com as quais nos identificamos e depois acredito eu tentarmos modelar a pessoa que nós somos também não é? porque isso está sempre inerente mas acho que funcionamos como tudo na vida com referências e se não tivermos referências é muito mais difícil fazermos esse percurso sozinhos essas referências essas promoções da Federação Portuguesa da FIBA que fazem esperemos nós que façam crescer os árbitros no masculino e no feminino nas mesmas proporções não é? e para finalizar onde é que vocês vêm dentro do basquetebol daqui a 10 anos? assim 5 ou 10 anos é uma pergunta difícil com a resteira não é com a rasteira? não eu não gosto de se me perguntasse há algum tempo atrás era fácil a resposta eu conseguia-te dizer daqui a 10 anos quero ser árbitro internacional quero estar na primeira liga quero ser dos melhores neste momento se me perguntas assim daqui a 10 anos como é que tu te vês? ou o que é que ambicionas? porque são perguntas diferentes são perguntas diferentes é sim porque em termos eu acredito que um árbitro internacional grande parte do caminho está feito e depois é só ir provando a qualidade ao longo do tempo para subir mais alguns patamares sim isso é obviamente um dos grandes objetivos que é dentro da própria FIBA saltar não digo saltar etapas mas subir etapas ou seja ser se se pudermos utilizar a palavra da referência poder ser uma referência ainda maior do que aquilo que possa ser neste momento em termos daquilo que eu represento por exemplo para a minha associação ou para o meu conselho de arbitragem ou seja quero obviamente implementar ou seja uma subida em termos internacionais jogos de maior caridade de dificuldade jogos de competições a iluminar ou seja aqueles momentos em que um jogador quer estar um árbitro também gosta de estar presente não sou muito de colocar metas muito muito altas porque às vezes quando a ambição é muito grande ou quando o sonho é muito grande uma desilusão faz-nos cair também de uma forma muito grande gosto de ir passo a passo daqui a 10 anos gostava de me ver não digo ao nível da minha Euroliga porque isso é é algo muito complicado mas se calhar dentro da FIBA uma posição mais reforçada um reconhecimento maior sobre aquilo que é a minha figura enquanto árbitro daqui a 10 anos estarei com 40 por isso espero estar ainda com mais 10 anos em cima para poder para poder dar o meu contributo mais ainda do que tens agora ter no país e na Europa ganhar alguns espaços aqui na região norte sim poder ser tudo que corre bem poder ser uma referência a nível nacional que será a principal ambição não lhe coloco prazos mas com trabalho a ver se lá chegamos e pronto no meu caso eu gosto também de pensar passinho é passinho de grau a degrau como o Diogo disse subir subir as etapas e não faltar sendo que no meu caso eu tenho a questão da idade e isso é é inquestionável não é? tu podes ser árbitro FIBA até aos 35 podes entrar eu estou com 33 portanto a minha margem é mais reduzida portanto esse objetivo para mim é claro não é? porque se assim for não há mal nenhum nisso não é? mas ficaria triste claro porque para mim é um objetivo claro e assumido e é assumido assumidamente e acho que não há problema nenhum dizer e é claramente depois claro que gostava também de chegar à principal competição no nosso país mas eu honestamente não ponho muita expectativa primeiro porque acho que nós temos a expectativa doseada é boa porque nos faz trabalhar mas em demasia faz-nos carregar um peso que não é benéfico para o nosso trabalho e além disso eu tenho dedico-me muito ao básquet mas tenho outras coisas fora do básquet de CO2 para amanhã deixar de ser árbitra eu vou continuar a ser a Ana que tem o seu trabalho que tem a sua família que são coisas que são muito importantes para mim e até agora tenho conseguido conciliar tudo tenho os meus objetivos dentro do básquet porque senão também não andava cá portanto quando é para fazer é para fazer a sério mas se por algum motivo e que não seja por falta de esforço da minha parte se por algum motivo eu não conseguir escalar essas etapas é o que é a vida a vida continua espero lá chegar mas vamos ver muito obrigado por terem vindo aqui foi um prazer de receber-vos aqui connosco espero que tenham gostado fiquem bem um abraço grande e aí um 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 Tchau, tchau.